Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal! Eu sou o Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! O carro que iremos homenagear neste vídeo foi um dos primeiros frutos da Auto Latina, parceria firmada pelas montadoras Volkswagen e Ford, entre os anos de 87 e 95. As marcas compartilhavam não só recursos financeiros, mas também seus projetos automobilísticos. Exemplo disso eram os já lançados Ford Escort com motor AP 1800 da Volks e o já consagrado Gol com motor Ford CHT 1.6. O primeiro fruto desta parceria surgiria em 1989, com o lançamento da versão sedã do Escort, o Ford Verona, que trazia praticamente as mesmas linhas do Escort na dianteira. Porém, a maior surpresa da Auto Latina estava reservada para o ano seguinte. Com o iminente fim do Voyage, a Volkswagen, em parceria com a Ford, preparava um substituto para o clássico Passat, retirado de linha em 1988. Não era apenas mais um carro, era um Volkswagen completamente baseado em um carro de outra marca já existente no mercado. Chamado por muitos de clone do Ford Verona, a Volkswagen apresentava ao Brasil seu novo sedã. Seu nome era uma homenagem ao deus grego da beleza. Apresentamos a vocês a breve, mas marcante trajetória do Volkswagen Apolo. Em 1990, a Volkswagen apresentava ao Brasil um autêntico produto da Auto Latina. O sedã Apolo. O novo carro da Volks era, na verdade, um Ford Verona com espírito mais esportivo e sofisticado. Requintado e de visual esporte fino, o Apolo atraiu muito a atenção dos consumidores no início dos anos 90. Há quem chame até hoje o Apolo de clone do Verona. Mas, na verdade, não era bem assim. O sedãzinho da Volkswagen tinha atributos que o tornavam um carro diferenciado. Apesar de visualmente ser bem parecido com o Verona, até os faróis dianteiros eram idênticos. O Apolo trazia uma grade dianteira um pouco diferente, com o logo da Volks bem ao centro. Na traseira, trazia belas lanternas fumê, uma moda na época, e spoiler na tampa do porta-malas. Tanto o Verona quanto o Apolo eram vendidos apenas na opção duas portas. Nessa, o Apolo se saía melhor, pelo fato de ser um carro com um apelo mais esportivo. A versão de entrada, a GL, era um pouco mais simples, e não chamava tanto a atenção por fora, com para-choques pretos e calotas nas rodas. O lance mesmo era a versão GLS, a top de linha, que trazia para-choques pintados na cor do veículo e rodas BBS raiadas aro 13, em pneu 175x70. Um detalhe interessante a favor do Apolo era que quase todos os opcionais do Verona eram de série no Apolo GLS. Rodas de alumínio, ajuste lombar dos bancos, vidros elétricos, apoios de cabeça traseiros, aquecimento e rádio AM-FM. Além do luxuoso interior monocromático da versão top de linha. Como opcional, teto solar e ar-condicionado para o Apolo GLS. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do Volkswagen Apolo. Apresentamos mais uma forte razão para você ter um Volkswagen. Apolo, o mais novo Volkswagen. E esta é mais uma forte razão para você ter um Apolo. Volkswagen. Enquanto o Ford Verona vinha nas opções de motor CHT 1.6 e AP 1.8, o Apolo foi lançado apenas na versão com motor AP 1.8. Esse motor gerava 92 cavalos com gasolina e 105 cavalos com etanol, indo de 0 a 100 em 11 segundos e chegando a uma velocidade máxima de 177 km por hora, números superiores ao do seu irmão Verona. Toda essa agressividade se dava pelo fato do ajuste mecânico feito pela Ford, deixando o Apolo com afinidades mais esportivas. Sem contar que o Apolo trazia amortecedores com mais carga e câmbio com relações mais curtas, o mesmo do Sport XR3. O interior do Apolo não deixava nada a desejar. Tanto na versão GL quanto na top de linha GLS, o sedã da Volkswagen apresentava excelente acabamento e equipamentos dignos de um carro de luxo. O design do painel não tinha nada de imitação. Pelo contrário, era uma exclusividade do Apolo, com volante elegante e instrumentos do painel bem distribuídos e de fácil leitura. Em 1991, o que já era bom, ficou ainda melhor. A Volkswagen lançava no mercado uma série especial para o seu sedã, o Apolo VIP. De fabricação limitada, a nova versão trazia, além de todas as qualidades do Apolo, itens exclusivos, como pintura na cor branco Star e vermelho colorado, rodas raiadas de liga leve, vidros verdes com parabrisa degradê e para-choques e saias laterais com tratamento especial na cor cinza. Por dentro, trazia bancos recaro de última geração com regulagem e apoio lombar. Todos estes itens davam ao Apolo VIP um toque único de esportividade. Você já viu o ótimo desempenho do Apolo? Agora, para ver seu design moderno e arrojado, só dando mais uma voltinha. Apolo, mais uma forte razão para você ter um bom... Embora todas as qualidades presentes no Apolo, as vendas não foram as esperadas e o sedã compacto da Volkswagen acabou não emplacando no mercado brasileiro. Lançado para substituir o Passat, passou longe do sucesso alcançado pelo seu antecessor. Para muitos, motivos é o que não faltavam ao Apolo para ser considerado por muitos um verdadeiro mico da indústria automobilística brasileira. Seu preço, na época, era maior do que um Volkswagen Paraty ou até mesmo do seu próprio concorrente, o Ford Verona. Sem contar que com um pouco mais de investimento você comprava o moderno e sofisticado Chevrolet Monsa, que liderava o mercado nacional no segmento dos sedãs médios. Além do preço salgado, o Apolo não tinha outras opções de motorização. Vinha apenas na versão 1.8. Faltava uma versão 1.6 ou até mesmo uma versão mais popular, como 1.0. Por apostar em um carro mais nervoso, a Volkswagen acabou pagando o pato. O bem da verdade é que diante de todo este cenário, o Volkswagen Apolo não resistiu à baixa de vendas por muito tempo. Com pouco mais de dois anos de fabricação, a Volkswagen anunciava o fim da produção do Apolo no Brasil. Com a reestilização da linha Escort em 1992, a marca alemã decidiu apostar em um novo carro, de linhas mais exclusivas e características mais modernas, o Volkswagen Logos, que chegava para substituir o simpático e luxuoso Apolo, que acabou não caindo no gosto do povo. Hoje, mesmo após três décadas desde seu lançamento, é possível encontrar admiradores do modelo. Sua revenda não é tão difícil, desde que esteja conservado e com a maioria de seus equipamentos originais. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Apolo, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!